Você costuma gostar de homem? Sei. Gosta pra fazer o quê? Me casar. Pra casar? A noite, eu disse, eu e moça, tira a roupa, papai. Eu tira, dormir. Loco, ele também tira, dormir. Loco, meter aqui na... Me casar, me casar, eu senti animar, eu a passar, então, tá animado. Tá animado. Loco, ele também tira, dormir. Loco, ele também tira, dormir.